Fala galera, gente, Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos num vídeo vlog barra aviso pra gente conversar um pouco algumas coisas aí importantes que tá acontecendo ou que vai acontecer, algumas novidades que eu quero compartilhar com vocês. Eu... tá, vamos lá, eu marquei tudo aqui porque eu tô me embolando todo. É a décima, trigésima... ah, eu tentei gravar isso aqui já um monte de vez, mas agora vai. Vai ter que ir de qualquer jeito. Antes de começar, euloja.com.br. Pra quem não sabe, camisa oficial do canal. Se você não adquiriu, ó, corre lá pra adquirir, sério. A pré-venda tá acabando e depois não sei mais se vai ter pra vender. Então se você gostou, quer ajudar o canal, que quem tá adquirindo ajuda pra caramba o canal também, sério. Já corre e adquire a sua. Vê lá com o pai, com a mãe, vê com esse, pode pegar, pode comprar, mostra pra ele o site. É de confiança. E qualquer dúvida, só utilizar a hashtag euloja no Twitter, que eu vou tá respondendo. Ou coloca até nos comentários desse vídeo aqui, beleza? Euloja.com.br. O link da loja vai tá aí na descrição. E mais uma coisa, eu queria agradecer mesmo todo mundo que mandou as mensagens de melhoras pra mim. Tem gente que tá até agora sem entender o que tá acontecendo. Eu fiquei um pouco ruim de saúde. E pra não preocupar ninguém, eu não comentei em lugar nenhum sobre isso. Mas eu acho que eu cheguei a comentar uma vez ou outra no Twitter, mas meio por cima. Não falei o que que era exatamente. E acabou que em um dos vídeos da AK, eu passei mal, ó. Tive que abandonar ela no meio do vídeo. E ela acabou concluindo o vídeo dela sozinha. Mas é porque eu tava tomando já muito medicamento. E como no meu organismo acho que eu não tava acostumado com aquilo lá, eu acabei passando mal no meio do vídeo. Mas esse problema aí, tipo, grande parte foi por culpa do estresse. Mas já tá tudo mais de boa, já tá tudo sossegado. Ainda não tô 100%, mas daqui a pouco eu já fico melhor do que eu tava antes. E obrigado mesmo de coração por todo mundo que mandou mensagem pra mim de melhoras. Preocupado comigo que eu vi que tinha bastante gente preocupada, perguntando todo dia se eu já tinha melhorado ou não. Já tô me cuidando já, já tô muito melhor que antes. Mas valeu mesmo, galera, de coração. Tamo junto. E agora, até essa semana, eu voltei a fazer as lives na Twitch. Quem curte as lives e quer acompanhar tudo mais, vou deixar o link da Twitch na descrição. Fiz já umas lives lá com a Calco, o Boltz, o Super, o Rafa. Acho que foi o quê? Quarta, quinta e sexta. E se nada der errado, né? O objetivo é postar esse vídeo. Eu tava olhando na data do computador. É, hoje é dia 12 de maio e meu objetivo é postar esse vídeo e começar a live. Porque uma das coisas que eu vou estar compartilhando com vocês nesse vídeo aqui, eu vou continuar conversando com vocês lá na live. Mas a novidade é que eu criei o Discord pro canal. Eu tô mexendo nele há alguns dias já, tentando configurar e tudo mais, pra não ter problema. E eu vou deixar o link dele na descrição. Eu vi... é... 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 eu vi... Ó, tô me embolando todo. Eu vi que tinha bastante gente pedindo pra eu criar o Discord pro canal. Eu tinha o Discord já criado, que era pra quem era sub da Twitch. E agora eu vou tá deixando o Discord e ele público. Quem é sub da Twitch vai ter um cargo com salas reservadas e tudo mais no Discord, um chat reservado. Quem adquirir a camisa também vai ter um cargo diferenciado. É cargo? Seria um cargo diferenciado lá no Discord. Com acesso a salas exclusivas, chats e tudo mais também. E se vocês notarem algum problema, alguma coisa errada, alguma coisa que vocês querem que melhore lá no grupo do Discord. Eu vou deixar uma salinha criada e vocês colocam na salinha o que vocês acharam, o que pode estar melhorando. Ou se vocês acharem algum erro, coloca também nessa salinha, escreve lá que eu vou estar depois vendo pra melhorar o Discord cada vez mais e mais. Mas sintam-se livres já pra estar acessando o Discord. Nele, tem uma coisa que em partes é o problema sobre a notificação de vídeos quando eu posto no YouTube. Eu deixei uma área reservada lá que toda vez que eu postar um vídeo, o próprio Discord vai avisar que quando eu iniciar uma live na Twitch, o Discord também vai estar notificando vocês. Além do aplicativo da Twitch, né, que notifica quando eu inicio a live. Mas é isso aí. O link pra acessar o Discord, a Twitch do canal e euloja.com.br, né, o site onde vocês podem estar adquirindo a camisa. Vou deixar todo... Nossa, deu uma porrada aqui sem querer. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. E uma coisa que eu falo pra vocês, fique à vontade também pra recomendar jogos diferentes que vocês querem que eu traga pro canal. Eu vou trazer mais vídeos de jogo com o Facecam, que eu sei que eu tô devendo, mas acabou que nesse meio tempo que eu fiquei ruim, era o tempo que eu ia estar gravando, preparando os vídeos e outros conteúdos pra trazer pro canal e atrasou muitas coisas. Mas agora que eu já tô melhor, eu já tô correndo atrás pra tirar esse atraso aí. E eu vou estar avisando no Twitter também quando eu iniciar uma live na Twitch. É, na Twitch, eu aviso no Twitter. E eu vi que tinha bastante gente perguntando por que que pra se inscrever tem que pagar. Tem como vocês seguirem na Twitch, não precisa pagar. Quem quiser tá ajudando o canal, dando aquele apoio na Twitch e tudo mais, aí vocês pagam que é o sub. Aí quem for sub, além de ter um cargo diferenciado no Discord, tem um destaque no chat da live na Twitch. E algumas outras vantagens também que eu vou estar colocando na descrição lá da página do canal na Twitch. Qualquer coisa que eu tenha esquecido, eu vou ver se eu já trago um outro vídeo falando o que faltou falar nesse vídeo aqui. Mas eu acho que eu falei tudo que era importante. O que eu deixei marcado pelo menos, eu falei. Eu sempre esqueço essas coisas, então eu costumo marcar pra não me perder. E fique à vontade pra colocar qualquer sugestão nos comentários. Estamos chegando aos 300 mil inscritos. É tipo, é até engraçado comentar isso. Mas todas as vezes que eu tô chegando, por exemplo, a 100 mil, a 200 mil, agora a 300 mil inscritos, eu começo a perder inscritos. É muito louco isso daí. Não é nem de trollagem, é do próprio YouTube. É engraçado o negócio. Mas eu nem fiquei olhando pra não esquentar a cabeça, né? Eu vou ter que ficar zen, não posso me estressar. Eu tô ficando tranquilo. Mas valeu mesmo, que eu vi que tem bastante gente que tá na contagem regressiva ajudando a compartilhar. Muito obrigado, galera. Nós tamo junto. Mas vamos lá, né? Em partes, esse Discord e até em comemoração aos 300 mil inscritos. Espero que vocês gostem. E deixa o like no vídeo se vocês gostaram também. Ajuda a compartilhar. Se inscreve se é a sua primeira vez aqui no canal. E você não é inscrito e gostou do conteúdo, dá uma conferida nos outros vídeos aí. E fique atento no canal, que logo mais teremos vídeos com facecams ou conteúdo, sei lá, tipo vlog. Quem sabe, né? Só o tempo tirar. Mas vamos que vamos e nos falamos nos próximos vídeos. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu! Partiu! Partiu!